O garimpo é uma coisa assim, vai de sorte, parece, né? Eusébio Matheus da Rocha, 84 anos. Nós vim morar aqui em 1952. No começo, assim, alguma pessoa que não tinha muita vocação para agricultura, aí ia procurar, né? Porque daí já começava a trabalhar. E aí a gente viu, tinha escavações antigas, de 1930, por ali, antes da Guerra Mundial, né? E a gente viu, achou escavações dos alemães que moravam em Severi, Gustavo Ehren, e aí a gente viu que realmente estavam procurando. E aí começou o comércio, assim, de pedra, e algum começou a achar alguma pedra boa, e aí começou a vir, apareceu os compradores, né? Naquele tempo se procurava, assim, com sonda, uma barra de ferro, de aço, né? Cravando no chão até que sentia o ruído lá, daí ia procurar, achava, achava algum vestígio. Mas eu também já achei algum vestígio, assim, mas é muito longe do veio que está hoje, né? Para baixo. Até achei uma pedra junto com o Afonso Ribeiro. Ali ainda é o museu, ali embaixo, mas no mato, para baixo ainda, do veio. E nós cavocando lá com a sona, assim, procurando. Estava cavocando, não achava nada, aí eu saí para um lado, assim, na ladeira. Achei um, aí cavoquei um pouco, achei uns bicos. Aí, olha, vem cá, vamos cavocar, que eu achei um vestígio aqui. Aí, achei uma pedra ali, né? Mas fomos tocando, ela estava... Engraçado que no começo as pedras estavam despejadas. Estava o geodo assim, e ele foi se debulhando e descendo, né? Então, por isso que apareciam os vestígios lá embaixo, na ladeira. Agora, depois que entrou na laje, aí não, aí estava a geodo inteiro, né? É, eu trabalhei fazer. Depois daquilo lá, eu botei uns buracão na frente. Fazia aquelas cavas de 3, 4 metros de fundura, 2 por 3. Chegava lá embaixo, não achava nada. Aí, este... Aí, virei a comprador. Aí, eu comprei um... Comecei a comprar umas pedrinhas, assim. E aí, eu fui, eu disse para... Eu tinha um bar aí, bolão lá embaixo, né? Na entrada aí. Aí, disse para os meus irmãos lá, para o meu pai, Ah, vocês cuidam do bar aí, que eu vou fazer uma matrícula para comprar pedra. Mas eu achava que a matrícula era uma legalização para comprar pedra. Em vez, não. A matrícula era para trabalhar. Até a minha matrícula, eu tirei a iraí, número 34. Era um dos primeiros, né? Aí, eu comecei a comprar pedra, né? Aí, eu disse, olha, comprar pedra é mais do que trabalhar. Aí, comecei a trabalhar. Aí, fui comprando e comprando. Aí, começou a aparecer, então, o tijolo mole, que a gente falava, né? Que o trator, podia virar com o trator, né? Para descobrir as pedras. Aí, começou a produção. Houve uma época que tinha 30 e poucos trator aí, né? Só aqui na região aqui do Diametista e Planalto. Aqui, praticamente, os pioneiros quase sumiram, né? Tem eu, esse Afonso Ribeiro, que trabalhou comigo no garimpo. O que mais ganhou dinheiro foi o finado Luiz Fontana. Esse tirou as melhores pedras naquela época, ali, no garimpo de embaixo. E a sorte, ele tirou uma pedra, que ele comprou um trator de lavoura, carreta, arado. Botou dinheiro no banco, emprestou 50 mil. Me lembro, naquela época, o padre estava construindo a canônica ali. Prestou 50 mil, naquela época, era dinheiro. E foi fazer uma viagem na Europa com os outros. Só com uma pedra, né? E botou dinheiro, ficou com dinheiro no banco, no Banco do Brasil. Naquela época, a pedra valia mais. Hoje, hoje não vale muito. A pedra para lapidar, hoje, vale quase nada. Vale, olha, vale 30% do que valia naquela época. Porque eu investi muito em garimpo. Até, praticamente, gastei o que eu não podia gastar. Comprei um trator velho, madeira formada, trabalhei. Depois, aí não dava mais, encostei o trator. Um dia, eu resolvi pagar horas para os outros. Andei pagando umas mil horas, nunca tirei para pagar o óleo, nada mais. E o meu irmão, o Antônio. O Antônio já vestiu nos garimpos e só, aí ganhou dinheiro. Foi bem, né? E da minha família, também meus filhos. O mais velho tentou trabalhar comigo. Comprei uns garimpos, depois que estava na laje, né? No começo, nós achávamos que aquela laje não podia. Não podia trabalhar ali. Digo, como é que eu vou detonar ali? Vai arrebentar tudo, não vai sobrar nada. E até, uma vez, eu abri um garimpo. Deu na laje, entreguei de volta. Daí, eu não sabia que aquela laje era um basalto mole, que pode cortar com talhadeiras, né? Eu achava que era igual a laje de calçamento que a gente fazia. E aí, não tem jeito, né? Digo, vamos detonar ali. Mas, daí, as detonações no garimpo são feitas assim, pequenas, né? Só para ir abrindo. E, de repente, aparece o canto das pedras. Então, aí, tira com talhadeiras, né? Bom, eu abria o garimpo e chegava lá, no fundo, entregava, não dava nada. Não tirava para pagar o diesel, né? Do trator. Então, a gente lutou. Até o último garimpo, eu comprei uma parte boa ali, que até a terra, uma vez, era minha lá. Depois, eu vendi. Daí, já estavam abrindo, tinham abrido o garimpo. Aí, eu, não, mas daí se ajeitou lá, o cara me devia um pouco. E eu fiz um préstimo no banco para ele, não pôde pagar. Daí, eu fiquei com o garimpo. Aí, toquemos lá, um ano, quase, botei mais um pouco de, fizemos drenagem, tudo, para não entrar água. Então, desistimos, não dava pedra, simplesmente, peguei uma mancha que não dava pedra. Do nosso lado, da esquerda, os caras chegavam a entrar um pouco na... Oh, tu tá entrando na... Ah, mas eu vou tirar um bojo ali. Nós tocavamos ali, não achávamos nada. Do outro lado, a mesma coisa. Então, o cara que não é para aquilo, tem que desistir mesmo. Teve gente que pegou o garimpo que estava abandonado e só ganhava o dinheiro. Só ganhava o dinheiro. Aí, lá, ele tirava as melhores pedras, saia tudo na mão dele. E outros... Tinha alemães, americanos, italianos, franceses, espanhóis. Mas, às vezes, comprava as comprinhas, assim, pequenas, né? E aí, me apareceu um francês. Comprar as coisas melhores, mais bonitas, mais enfeitadas. Aí, ele começou a me comprar e quem exportava era uma empresa de Minas Gerais. Daí, eu resolvi, digo, mas acho que eu vou legalizar a firma para mim mesmo exportar, né? Eu exportei até para a Coreia do Sul, lá. Uma exportação para a Alemanha, para os Estados Unidos também. E aí, já entrou com gente com mais capital, né? Mas eu fiz alguma exportação, mas com dificuldade, por causa da casseca, os fiscais lá. Sabe, que todo mundo queria droga. Eu não sabia disso, mas eu explicava, mas não é. O teu preço, você está vendendo muito barato, mas... Como é que o fulano vendeu o preço, mas a qualidade da pedra? Aí, consegui, mas aí foi por um tempo que eu tive que parar, né? Tinha pouco capital, e aí tinha que fazer estoque grande, porque chegavam... Aí os fregues de fora começaram a querer comprar, só a escolhida, né? Aí, aí, aí dava... Era difícil fazer uma exportação tão pequena aí, né? Mas aí fui tocando, né? Aí, de repente, eu tive que parar. Praticamente, naquela época, quase todo mundo sumiu. Eu sei que daí, dos compradores, igual a eu, começavam a comprar assim. A maioria faliu, né? E houve uma época que o negócio de pedra parou, né? Que no começo, você vendia para o Japão. Os japoneses vinham aqui e compravam tudo, né? Como os chineses fizeram agora, há uns anos atrás, aqui. Aí, de repente, deu uma crise de... Acho que foi a crise do petróleo, da gasolina, muito cara. Não sei o que houve lá, que o Japão fechou as portas. Mandou devolver as pedras. Se quisessem receber devolvas, a gente quis mandá-la. Uma vez eu entrei num garimpo lá, no São Valentim da Gruta. Tudo mal trabalhado, tinha que descer meio gachado, assim. Aí, o fio de... Ah, assim, no chão, digo, mas ó, esse fio aí não é perigoso. Não, aqui não tem perigo. Mas semana passada não morreu um lá na... Naquele garimpo do lado de lá, Ele agarrado nesse fio aí. É, era meu irmão. Digo, mas nem assim você não vê que isso é perigoso. Pois é, assim o povo é tão... Mas assim, como é que pode, né? O povo era muito distraído. Não tinha, não... Não se preocupavam com a segurança, né? Mas uma coisa tem pra dizer que a fiscalização do IBAMA e do Ministério do Trabalho foi muito importante Pra saúde e a segurança, né? No trabalho. Que era... Não era... Não era normal os acidentes que estavam acontecendo, né? Mas com eletricidade, né? Choque elétrico e detonação. Eu tô bom. Eu trabalho ainda. Eu compro pedra aí... Sucata pra arrebentar, pra debulhar, pra fazer aproveitamento. Eu gosto de trabalhar. Eu ainda faço o serviço. Eu não tenho pedra pra arrumar, nem eu fico nervoso. Eu vou pro garimpo, eu até que acho um gário.